Representantes do Ministério Público de São Paulo e da Federação Nacional dos Bancos discutiram hoje medidas de segurança contra os golpes de sequestro do PIX. A ocorrência desse tipo de crime aumentou 75% no ano passado. Na mesa da Gislaine, dois celulares. Um, a advogada leva para todo canto, para fazer ligações e trocar mensagens. O outro, com aplicativos bancários e cartões de crédito, fica no escritório ou na casa dela. Uma forma de se proteger de furtos ou roubos. Já tive o problema de ser assaltada, corri o risco de perder os meus dados e aí eu optei por deixar guardado aqui no escritório. Se caso acontecer alguma intercorrência, não vai com os meus dados bancários, eu sei que não vai acontecer nada. A precaução tem motivo. Vem crescendo no estado de São Paulo o número de casos de sequestro relâmpago com extorsão via PIX. Em 2022, foram pelo menos 165 ocorrências, uma alta de 75% em comparação a 2021. Neste ano, a polícia foi notificada de 10 casos apenas em janeiro. Essa foi a pauta de uma reunião entre integrantes do Ministério Público de São Paulo e da Federação Brasileira de Bancos nesta sexta-feira na capital paulista. No encontro, foram apresentadas ideias que devem servir de ponto de partida para mudanças que reforcem a segurança dos aplicativos de transferências bancárias e dificultem a ação dos ladrões. Uma delas, segundo os promotores, será identificar em tempo real transações suspeitas e, por meio da geolocalização do celular, informar à polícia o endereço onde está o aparelho. A polícia conseguiria identificar de onde é feita a transação e aí os criminosos seriam presos em flagrante. Outra medida em debate é intensificar o cerco aos chamados ponteiros, que são pessoas que alugam ou emprestam contas bancárias para os criminosos receberem os valores. Esses ponteiros, eles têm que saber que eles vão responder por extorsão e extorsão do sequestro com penas altíssimas, penas que estão gerando em torno de 17 anos de prisão.